Olá, meu nome é Willis Carpin, eu também tenho outro canal de investimento aqui no YouTube E nesse canal eu vou falar dos meus jogos, também gosto de jogar como hobby E eu gosto muito do Call of Duty, eu vou mostrar a minha habilidade nesse vídeo Então eu gosto muito de jogar de sniper nesse jogo E de ficar escondido, que nem nesse vídeo aqui, que eu fiquei em cima da torre Aí eu vi a turma lá brigando ali embaixo E eu comecei a atirar nele, o problema é que eu tava sem silenciador Então se eu tivesse numa guerra, eu acho que eu ia querer ficar escondido de sniper O problema é que eu não acerto ninguém Na verdade, nesse jogo você tem que acertar na cabeça pra deitar, né Que é pra matar, se você não acertar na cabeça, você não mata a pessoa Então aí você fica tentando acertar na cabeça Até acertei na lateral da pessoa, mas não matou O cara tá sozinho ali, na verdade, né Aí foi meio ridículo Tá escondido em cima E a turma tá embaixo, tá dando um atalho de cima E ó, atirando nos dois E os caras nem vendo de hoje, tá tomando tiro Eu acho que Ah, mas vou ver agora, quase com acertei ele O pior é que foi Olha só O outro fugindo nem em cima Eu vou tentar mirar no outro também, não Se você tem uma dica De como não errar tanto tiro assim no carro do outro Comente aqui embaixo pra mim Os caras tacaram até a bomba lá dentro O outro tirando pelo lateral O outro tá lá em cima ainda aí Eu não matei Mas tal, tem a... Eu acho que tacaram até a tiroteia de avião ali O rapaz ali, ó O cara, se alguém explodiu Alguma coisa explodiu ali Mas se for ver agora E ninguém... O bacana é que ninguém atira em mim, né Eu solto ele O cara fechou a porta É... E o outro fugindo ali O outro atirando do lado E eu não consigo matar ninguém Então é... A vida de sniper, né Já tô nada a ficar lá em cima Eu tava quase ganhando nessa parte Aí ó, de novo, ó Aí até que enfim, ó A gente pra finalizar com chave de ouro Ó, pelo menos um tiro na cabeça O branco, aquele carinha ali Tava muito fácil Aí era o final do jogo Tava sozinho Contra a squad Que é... Sozinho contra o pior de gente É o sniper aí Eu chamei de sniper Agora teve a brilhante ideia De ir lá na caixa Que é pra pegar a caixa de arma Mas o... Demorei muito aí Demorei demais Pra pegar o outro sniper Aí eu peguei um P7 Mas... A turma não tô olhando A turma da casa ali Se a turma tá ali ainda Se eu não me engano Eu acho que eu vou tentar pegar esse helicópter Ah não, tem um cara ali ó Tomou na cabeça Aí o outro já montou Então, já tá até cargarado avião Isso aí foi demais Em vez de eu pegar o MP7 Eu tô tentando dar uma de... Eu tô tentando dar uma de... olha olha dei feio ainda ai matei o outro que confidei nada aqui agora em esqueci do ultimo mas foi a partida bacana mas a parte que eu não matei o squad lá em cima foi hoje espero que tenha gostado do meu relato aqui na parte de sniper comente que você achou que poderia ter melhorado realmente eu não consigo acertar a cabeça da pessoa de longe então eu to treinando para ver se consigo colocar um vídeo mais legal aqui no canal muito obrigado se inscreva comente e até o próximo vídeo olá